E agora eu vou para a conversa no Jardim com um irmão muito, muito querido que realiza um trabalho extraordinário na área social. Além de ser um religioso, de cumprir a sua função como sacerdote, faz também um trabalho social da maior importância, que é o Tony Batista. Meu irmão querido, bom dia. Bom dia, meu irmão. Como é que está, Vossa BC? Se abana aqui aí, a casa é sua. Obrigado. Claro que vocês conhecem o Tony, e alguns não gostam, não gostam nada, porque quem faz alguma coisa incomoda. O imobilismo é aquela zona de conforto em que você não é atingido por ninguém. Mas Tony, vamos conversar com a história da caminhada da fraternidade. Quando é que você teve a ideia, ou como surgiu a ideia dessa caminhada? Marcinés, é uma história super interessante. Às vezes, eu fico meio reticente em conversar como começou, mas eu vou te dizer que foi uma história muito bonita. Era uma quinta-feira santa. Você sabe que depois da celebração da ceia, do lava-pés, a gente fica em adoração até a meia-noite. E eu fiquei na capela do Santíssimo até a meia-noite, quinta-feira santa. Quando terminou, que eu mesmo fechei a capela, peguei meu carro e ia saindo para a minha casa. Só que ali na pracinha de Fátima, tinha uma senhora, sozinha na parada de ônibus. Então, a minha consciência não podia ir para casa em paz. Deixando aquela senhora. Aquela senhora lá. Aí eu não perguntei onde ela morava. Apenas abri a porta e ela entrou e me reconheceu. Ficou muito feliz. Então, ela me disse que morava depois da Cepisa, na João Cabral. E eu fui levá-la. Levei, deixei, ela ficou em casa e voltei. Quando eu voltei, onde está mais ou menos assim o Metropolita? Era uma casa do Freitas, se lembra? Sim, belíssima. Uma casa branca, neoclássica. Lembro demais. Pois ali perto havia uma briga de travestis. Mas era uma coisa séria, de faca e sangue. Era uma confusão. Mais uma vez eu parei meu carro. Eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu tive medo de me aproximar. Sim. E eles me notaram. Sim. Aí um disse, olha, Patoni, quero dizer para o senhor que eu lhe quero o bem. Mas não precisa vir, não. Eu sei onde eu pronto socorro. Podemos ir para lá. Mas eu quero lhe fazer uma questão. O que foi, meu filho? É o ano dos excluídos. Todo dia eu vejo o senhor na televisão, falando de excluído, de excluído, de excluído. O senhor nunca disse uma palavra a nosso favor. Você sabia que enviado é filho de Deus, Patoni? Que eu sou seu irmão? Vá para casa e faça alguma coisa por nós. Eu voltei. Eu tenho certeza que foi... Era um recado. Era um recado? Eu fui, meu Deus, e agora, e agora? Aí conversei com o Dom Miguel. Começando. Aí veio o time. Porque naquela época, a AIDS estava muito ligado. Hoje não tem mais nada a ver. Mas era. Era essencialmente uma coisa... E aí começamos, abrimos o Lá da Fraternidade, lá no Planalto. Sim, eu sei. E aí começamos o trabalho. Tinha que manter. Tinha que manter. E o preconceito era muito grande. Eu recebia ameaças. Tinha gente dizendo, olha, eu tenho um tambor de revólver para a tua cabeça. Aquela besteira toda. Tive que deixar dois anos ainda vigilante na minha porta, tanto por causa do trabalho com os meninos de rua, como por esse também. E quebraram as portas todas da casa que eu fiz para... Quebraram todas. Mas eu insisti. Vi que o problema mais era do preconceito do que do recurso. E aí começamos. Tive uma ajuda muito grande da doutora Dorcas e do Carlos Henrique, aqueles dois médicos, que foram aos Estados Unidos e lá eles viram uma coisa parecida. E aí me encontrei com a Emília Nunes, com a Irene Nogueira e fomos para a Avenida. Primeira vez tinha umas 200 pessoas, mas na segunda já tinha mais de 2 mil. Agora, Tony, claro, nós começamos a conversar sobre isso. Faz alguma coisa, vai pagar um preço. Você sabe que há muita gente em Teresina que não sabe do seu trabalho social, porque não quer saber. não toma conhecimento do lado da misericórdia, não toma conhecimento da ação social que a igreja realiza e diz assim, bom, Tony não presta conta daquele dinheiro a ninguém. Preste conta aqui, eu vi, você presta na igreja sempre, mas preste conta aqui no ar, para que as pessoas saibam. Ao contrário, esse ano, inclusive, ter o folder soltado em tudo quanto é de jornal, está no site também, tudo prestado conta. Tudo, 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 o que entra, o que sai, as instituições que nós ajudamos, é tudo, 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 tudo. Existe uma contabilidade feita pelo Cristóvão, que é da Secretaria, inclusive da Fazenda. Sim, sim, você quer demais. Tudo é feito por ele. Aliás, não sou eu que administro a conta de conta, eu apenas faço o trabalho, mas existe uma equipe que administra completamente. independente, independente, nem me consulta. Nós discutimos onde vai empregar, quem que precisa, por exemplo, uma instituição que a gente sabe que é séria, que não é ralo e que está passando dificuldade, a gente chega lá. Mas vamos falar de outra coisa. Na véspera da eleição do Papa, você fez uma... conversou rapidamente sobre o critério da eleição, falou do Espírito Santo e você acreditava que talvez saísse um Papa negro, talvez saísse aquele cidadão da África. África. Você achava que podia ser ele. Achava que podia e torcia para ser ele. Sim, por ele, eu senti isso. Você esperava que aparecesse um Papa do fim do mundo, que nem o Francisco? Olha, do fim do mundo até que sim, mas da Argentina, não. Da Argentina, não. Surpreendeu o mundo, Tony. A igreja ficou surpresa com o Francisco? De boca aberta, porque o Francisco, quando era bispo em Buenos Aires, era um homem bom, vivia numa austeridade bastante grande, mas era um homem cisudo, era um homem cisudo. Ele não tinha nem empregada doméstica, era exatamente uma arrumadeira que ia duas vezes por semana, ele esquentava a comida dele, ele pegava o bonde, só ia com o motorista, quando era coisa longe, mas era um homem seríssimo, cisudo, uma missa cisuda. E de repente? De repente estambou. Vira com alegria. Ele contagia todo mundo. Ele contagia todo mundo. Ele acabou, inclusive, com essa coisa do Brasil e Argentina, essa briga do futebol. Foi o primeiro milagre do Papa Francisco, foi fazer o brasileiro gostar da Argentina. Gostar dele, quer dizer, uma coisa fantástica. Agora, o Francisco tem avançado muito, muito. E só não avançou mais porque se impede. Mas vamos tratar disso, vamos falar exatamente disso. O Francisco procurou aproximação com a igreja ortodoxa, o Francisco teve a coragem de ir a Cuba no momento em que as coisas ainda estavam bastante complicadas por lá. Mas ele negociou aquela história toda. Resultado, tudo o que está acontecendo lá é fruto dele com... Ele é sensível, o Obama é inteligente e percebeu que o momento era oportuno. Ele ainda pode avançar mais. Será que os entraves burocráticos do Vaticano permitirão que o Francisco adiante um pouco mais a ação dele? Olha, permitir não, mas ele avança, avança. Porque ele é o homem que não está esperando nem aplauso, nem ibope. Eu vejo aí... É fantástico. Eu vejo que houve uma felicidade em termos o Obama, nesse momento, na presidência dos Estados Unidos e o Papa Francisco no Vaticano. Se o Mandela estivesse vivo ainda para a gente fazer um trio... Ah, era bom. Porque a carência do mundo hoje é de liderança. Veja a serenidade do Mandela, que coisa bonita, não é, Tony? Um homem que passa... Você lê as biografias do Mandela, você se apaixona, mesmo sem ter convivido à época. Com aquilo. É fantástico. Porque, veja você, um homem que passa 27 anos num presídio terrível, ele sai para virar presidente e não tem uma palavra de rancor, de revanchismo contra o opressor? Eu não sei se você conhece o Van Thuan. Não. Van Thuan foi um cardeal. Ele foi bispo em Hanoi, que virou Rochimim, passou 13 anos de cadeia e sete de solitária. Ele voltou do jeitinho do Mandela, fiel, alegre, exultante e cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. É impressionante. Van Thuan. Tem muita coisa escrita sobre ele. Então, Tony, eu acho que esses momentos, esses homens fazem uma falta danada no mundo. O que está faltando hoje é... E olha o risco que nós corremos. Se aquele cidadão, aquele milionário, bilionário americano chegar à Casa Branca, aí a gente vai ter que rezar, vai gastar muito latim, padre. Não vai ser brincadeira. Você viu o que ele disse ontem? Se eu fui eleito, proibir muçulmano. Muçulmano. Que loucura. Você está estimulando, já está de antemão estimulando o ódio contra... Como se fosse o muçulmano que... Responsável por aquilo? Afinal de contas, o roubo do Brasil é... Não, não é o brasileiro, é o fulano e fulano. Você quer ver uma coisa curiosa, Tony? A derrota do... A grande derrota do Obama foi não ter conseguido impor um limite no comércio de armas nos Estados Unidos. Olha o resultado. O cidadão, você viu? O cidadão já era investigado pelo FBI, não é verdade? Já era. Mas vai lá e compra. Entra numa loja e compra o quê? Os brinquedos que ele comprou. Uma metralhadora e dois fuzis. Isso num país que se diz... E era investigado. É uma coisa muito complicada, não é? Acontece que aquilo é uma fábrica de dinheiro. Aquilo é a corrupção maior. É a maior indústria dos Estados Unidos. É terrível. Nós poderíamos ficar falando aqui o resto da tarde, não é? Por você que está em casa e não sabe, eu fui colega do Tony no liceu em 66, 67, e o Tony já era sabido. Eu mal sabia assinar o meu nome e o Tony já fazia parte do grupo dos intelectuais do liceu. Bom, ao longo desses anos, não perdi o Tony de vista. Ele viajou, tem boa formação acadêmica, se afastou de Teresina, mas eu nunca me afastei. Tenho acompanhado a trajetória do Tony. Algumas vezes já troquei supapo com gente por sua causa, sem ter mandato para isso. Quando alguém começa a falar bobagem, eu digo, olha, primeiro você vai lá, vê o que o cara está fazendo, depois você diz o que você quiser. Agora, pré-julgar, sem saber, Tony, fica ruim. Mas isso é próprio de quem não faz nada, de ociosidade. Quanto mais quieto você tiver, melhor. Beleza? Vou te dar um presente aqui, que você conheceu muito, o poeta H. Dobal. Beleza. Uma edição que eu fiz lindíssima. E como ninguém vai editar o Dobal tão cedo, fica para você. Muito obrigado. Tá bom? Mas vem cá, em Teresina tem tanta coisa bonita de edição de livro, as coisas mudaram, né? Sem querer ser pretencioso. Muito. Ó, as primeiras capas bonitas e edições bem feitas do Piauí, fui eu quem fez. Por favor, não é cabotinismo, não. Não, mas é verdade. Eu sempre fiz livros muito bonitos. Dobal, Algerrego de Carvalho, Assis Brasil e todos os outros. Padre, olha o livro aqui. Muito obrigado, irmão. Felicidade, viu? E vamos continuar trabalhando, vamos continuar trabalhando, que a vida é breve e o amor não é breve ainda. Um minuto só e teremos hoje uma conversa com a Jeane sobre o Mário Faustino.